Renata, o que você tem feito para se organizar com as crianças, para ter aula em casa? Então, as crianças estão tendo a escola, a própria escola já passou para a gente um cronograma de aulas e as aulas estão sendo divulgadas quando são ao vivo, um dia antes, para os alunos. Então, elas informam os horários. Com isso, o que eu tenho feito? Eles realizam a lição umas duas horas antes da aula começar, porque as matérias são novas e como os professores não dão aula, eles entram no Zoom para tirar dúvida, ver como que os alunos estão, então, para ficar mais fresco na cabeça deles, eu ensino no mesmo dia da aula que eles vão ter. Então, por exemplo, hoje eles fizeram na parte da manhã a lição de inglês e na parte da tarde eles vão tirar as dúvidas com a professora para lembrar a matéria que eles fizeram e assim ficar na memória dos dois, né, Gigi? E aí eles estão se dando bem, estão indo bem, né, Gigi? Estão aprendendo. E no dia a dia, com relação à quarentena, você chegou a fazer algum combinado com eles? Sim, a gente tem horários para tudo em casa. Desde o horário de acordar, eles ficam integral normalmente na escola e as aulas deles são na parte da tarde. Então, o que a gente combinou com os dois? Eles iam ter o mesmo ritmo que eles estariam na escola. Então, eles acordam cedo, eles acordam às oito, eles têm o horário do lanchinho de manhã, que seria o café da manhã. Depois eles têm o horário de almoço, tem o horário do lazer, tem o horário da lição, o horário de leitura. O que mais que tem horário, Gigi? Horário para mexer no celular, para ver vídeos. E aí, para facilitar também, como eles ficam com o tempo muito ocioso, não fazem nenhum tipo de atividade nem nada, a gente acabou baixando alguns aplicativos, que ao mesmo tempo que eles brincam, eles aprendem, que é o caso de aplicativos em inglês. No caso, a gente baixou o Dolingo, né, Gigi? Então, lá eles têm a aula de inglês e ao mesmo tempo eles estão brincando. Então, a gente acabou unindo as duas atividades. E com relação aos professores, o que você tem sentido? Esses professores, eles estão participando? Como que está a interação deles com os alunos? Olha, assim, eu vejo um esforço muito grande, principalmente da... Particularmente porque eu vejo, tanto da Gigi quanto do Luca, os professores, eles tentam fazer da forma mais prática para o aluno aprender. Então, assim, eles já fazem um cronograma, eles têm o contato com as crianças via... via... Como se chama, Gigi? Meu Deus. Zoom? É, não, não é o Zoom, é um... É como se fosse uma plataforma deles da escola, então, assim, eles deixam mensagens. E a gente, eu peço também, principalmente, porque... Para a Gigi responder o professor. Que seja para dar um oi, que seja para avisar que ela está fazendo a lição. O professor também tem esse retorno, ver que ele não está fazendo nada à toa. Que a gente está ajudando e que eles estão... Que a gente está incentivando também. Porque eu tenho até conversado, assim, Eu, como mãe, o que eu percebo é o seguinte. Eu não tenho prática nenhuma. Por mais que eu sei a matéria, eu não tenho prática de ensinar. E é uma coisa muito complicada. É muito difícil para o professor ensinar. Ele tem que saber a posição que ele está na frente do aluno, o jeito de olhar, coisas que eu não sei, entendeu? Mas, os professores, eles estão super, super adorando a ideia. Estão ajudando muito. E, assim, a gente, em casa, só tem elogios. Não estamos tendo nenhum tipo de problema em relação a isso. Só que, assim, a gente tem que estar junto. Tem que ensinar, tem que tentar, tem que fazer. Porque, senão, a criança não acompanha. E você está de férias? Não, eu estou trabalhando todos os dias. Então, da forma que eu estou aqui agora, eu deixo a Jigia ou o Luca no computador e eu ligo o meu computador do lado. Então, eu ensino a matéria, eles realizam a atividade. Enquanto isso, eu estou trabalhando. Se eles tiverem dúvida, eles me chamam. Eu tiro as dúvidas. Aí, eu deixo um intervalo de uma hora, mais ou menos, para eles começarem a ter a aula virtual. E, como são duas crianças, então, eu tenho o horário que eu ensino para um, o horário que eu ensino para o outro. O horário que eu faço lição para um, lição para o outro. Aí, o horário da aula de um, o horário do outro. Então, eu tive que intercalar toda a minha rotina e, principalmente, fazer toda a minha parte de trabalho na parte da manhã. Porque, senão, eu consigo também acompanhar o que eles estão aprendendo para tirar dúvida, para poder auxiliar. Então, está tendo que fazer tudo isso. Então, tá. Obrigada para vocês duas, viu, Giovana e Renata? De nada. Tchau. Tchau.